A rodada de hoje é rapidinha, vamos seguir em frente com os play-ins com o Toronto Raptors, que vai receber hoje em sua casa o time do Chicago Bulls. As duas equipes terminaram a temporada com três vitórias nas últimas cinco, em um momento até similar, rapaziada. E essa partida aqui com certeza vai ser bem disputada, as duas equipes bem saudáveis. Toronto Raptors até tem Fred Van Vliet e Odiano Nob na lista de divisão, mas os dois são prováveis, enquanto o Chicago Bulls não tem ninguém relevante ainda nessa divisão, vem completinho, rapaziada, essa partida vai ser com certeza bem pegada. Na temporada regular, essas equipes se enfrentaram três vezes, duas delas ficaram melhor para o Toronto Raptors, o time canadense, então tem a vantagem no duelo direto, mas, rapaziada, como eu disse, vai ser um duelo bem disputado, as duas equipes até tem um lento bom, mas são muito inconsistentes, e quando eu digo muito, é muito mesmo, são aquelas equipes que fica difícil de cravar, com certeza, né? Eu acredito que o poder ofensivo do Chicago é maior, mas o Toronto Raptors jogando em casa é um pouco mais consistente, né? Então eu vou dar vantagem aqui para o time de casa, eu vou botar uma fézinha no Toronto, por conta dessa leve vantagem que vão ter aí de jogar na sua arena, sem mais delongas, é vitória do Toronto Raptors. O meu Tannerzão, que vem da temporada regular aí, com duas vitórias nas suas últimas cinco, vai até Nova Orleans para enfrentar o Pelicans hoje, rapaziada, na partida aí que vai decidir quem enfrenta o Minnesota pela última vaga dos playoffs do Oeste. O equipe do Pelicans aí, que tinha três vitórias nas suas últimas cinco durante a temporada, vem para essa partida aqui sem Zara Winesson, sem AJ Riddle e sem Alvarado, três jogadores aí que já estão desfalcando a equipe há um bom tempo, né? Então o Pelicans já até acostumou a jogar sem eles, mas ainda assim são jogadores importantes que fazem falta. Já o meu Tannerzão está sem Kierke Williams e sem Aleks Bokoshevski, dois jogadores importantes até, mas assim como o Pelicans, são jogadores que já estão lesionados há um bom tempo, e dá até para dizer que o meu Thunder está mais completo aqui, rapaziada, com esses jogadores aí que fazem falta, mas não fazem tanta, o elenco principal do Thunder, a rotação titular ainda está em quadro. Então, rapaziada, com certeza aqui é mais uma partida que vai ser bem pegada, bem disputada, eu vou botar a minha fezinha clubista no Thunder, Che Guevara e o Alexander aí deve vir para amassar a partida e garantir a nossa classificação, garantir não, né? Garantir que a gente segue vivo para buscar a classificação dos playoffs. Falando de estatísticas, essas equipes se enfrentaram quatro vezes, e três delas ficaram melhor para o Pelicans, mas a mais recente ficou melhor para o Thunder. Então, toma o que você quiser nessa informação, eu estou aqui para passar a informação para vocês, vocês sabem que eu sou clubista com o meu Thunder, mas eu acredito com fé que o meu OKC é o time superior aqui, rapaziada, principalmente porque está um pouquinho mais saudável. Então, sem mais delongas, hoje eu vou de vitória do Oklahoma City Thunder. Deixa o like e se inscreve, vai estar ajudando muito aqui o canal a continuar. Não esquece de conferir as odds do Lendas Bet que eu sempre deixo aqui, rapaziada. São odds boas aí para a gente forrar legal nessa semana. Além disso, confere também o Duarte Bet, tem entrada no grupo grátis, tem entrada no grupo VIP, múltipla de alavancagem, entrada em live, pré-live, de tudo e mais um pouco aí, para a gente garantir o Green na semana, rapaziada. São cinco tipsters mandando dicas direto no seu celular todos os dias, sem perder tempo. Então, confere o link aqui na descrição, porque com o Duarte Bet o Green é garantido. E eu sou o Gabriel Anissonia, mas isso você já sabe, e eu fico por aqui. Fuuu!